Tamanhãozão do resort de gato! Amorani, é praticamente o nosso último café aqui. A gente está num restaurante totalmente diferente. Esse é bonito, mas eu gostei lá dentro. Mas eu não gostei lá de dentro. Ele é bem bonito. Eu gostei lá de dentro. A distribuição é bem diferente do nosso. Ele é bem mais chique, sabe? Só pra vocês. O nosso cafezinho... O nosso está fechado por duas semanas e ninguém avisa. Mas tudo bem. O dia é assim. Além de ser um resort gigantesco, né? Já está tudo pago. Você vai, você pega quantas vezes você quiser. Pega o que você quiser, quando você quiser, onde você quiser. Agora, meus pais foram tomar sol. Eu só tenho que ir pra piscina umas três horas da tarde. Porque eu vou gravar pra vocês a pool body que vai ter lá. Meu pai vai gravar, né? Porque eu não vou entrar na água, gente. Não dá. As batatas fritas aqui no outro hotel. Então vamos lá. Vou largar tudo aqui e vou. A gente já está na piscina aqui. Curtindo pelo último dia. Essa é a piscina do nosso hotel mesmo. Ali é um restaurantezinho. Onde o pessoal tomou café da manhã hoje. A gente foi tomar lá no outro, né? Aí aqui na nossa frente tem um bar. E aqui é bem gostoso, gente. E aí, como é que ficou? Meu pai voltando com a GoPro. Ah, ficou legal. Ficou legal? Ele fez um monte de gravação dentro da água, gente. Com a capinha. Vamos ver, vamos ver. Com a cara dele, gente. Porque hoje eu não vou entrar na água. E agora chegamos na piscina do outro hotel. Olha a galera dessa piscina que fica todas as cadeiras cobertas. Sempre está brigando. Essa é a miel comprada, porque essa não era. Essa ela compraram. Aqui temos o vino, o honey. Um pouquinho de vina. O honey. Selecha cinco dedos. Dependendo do tamanho dos dedos. E depois movemos. Obrigada. Primeiro, vinho. 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 Eu não lembro a quantidade. Cinco deles. Cinco deles. Este era... O rum. Rum. Quanto de rum? Muito, muito, muito. Muito. Não, 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 não. 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 Não, não. Vamos lá! Vai acudindo! Muito bem! Vê se está bom, você quer mais? Mais, mais, mais. Vai acabar! Dia das Mães. Salud! Vamos Brasil! Dia da Mãe Brasil amanhã! Ah, amanhã é dia da Mãe Brasil! Felicidades! 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 Eu sou Mãe também! Eu sou Mãe! Eu sou Mãe! Gente, que barulho! Para! Aqui é o restaurante, esse off-service que a gente pega tudo! Aqui tem comida de todos os lugares possíveis e imagináveis! É indiana, é mexicana, é brasileira... Para! Para! Uma mistura de tudo! A gente está em uma zona hoje! Tem alguém fazendo aniversário! Aí você vai, você pega quantas vezes você quiser! Você pede o que você quiser! Os caras fritam salmão na hora, peixe! É muito, muito legal! Esse até agora é um dos nossos favoritos, né? Era isso, gente! Estou aqui esperando a Mãe! Para começar a comer, o restaurante é tipo muito grande! E aí E aí Amor, Anis! Últimas horinhas que a gente tem aqui! Dando tchauzinho! A gente está aqui no saguão! Aproveitando, né? E calma que isso é refrigerante, gente! É Sprite com suco de laranja e groselha! É muito bom, gente! Agora a gente tem que esperar o translado Para poder chegar até o aeroporto E ir direto para Miami! Então é isso, Amor Anis! Vou ficar por aqui! Mais tarde a gente se fala! Beijo! É Amor Anis! Acabamos de chegar no aeroporto Para ir embora! Agora que você percebeu? A gente está aqui em Punta Cana ainda! Nosso voo é 3... 3h28 3h28 Agora é só 1h30 Vamos esperar! Minha mãe está no banheiro! Ali atrás tem o Dutch Free Que é onde a gente compra as coisinhas Ali mais para trás tem comida e tudo mais E vamos ver, galera! Vamos ver! Tchau! 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 Tchau!